Calma, 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 dá uma respiradinha, acalma seu coraçãozinho, porque realmente o título não é o que tá acontecendo, só que mano, eu queria pedir pra que você deixe o like nesse vídeo, porque quem deixa o like consegue, hoje sou mais de boa, tá? Mas tranquilo, uma Buda, tá? Quem deixar o like vai conseguir a Buda aí na loja aleatória, mas é o seguinte, família, eu tava andando, né, olhando aí as coisas no YouTube, principalmente o canal de um cara aí chamado Tomate, e me deparei com uma coisa, me deparei com algo que eu falei, nossa, então tá, né, então tá, hoje eu quero ter um diálogo, um diálogo com esse noob, e vocês já vão entender o porquê, nem ele sabe, Eu só falei assim, Tomate, eu preciso falar com você, e eu preciso conversar com você, eu tô até escutando barulho, acho que ele deve estar aqui por perto do café, eu vou lá falar com ele, e daí a gente já resolve, ó, ele tá ali, ó, tem uma fruta jogada ali, será que foi ele que deixou jogada? Deixa eu ver, deixa eu ver, eita, caramba, ele deixou a dragon jogada no chão, tá, bexiga, deixa eu girar aqui, deixa eu girar, se eu tirar uma fruta, ó, fruta da areia, se não é melhor que ele, mano, tirar uma fruta melhor, é isso. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu ir lá, olha, acabou de upar, ô, 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 Tangerina. E aí, Joãozinho, beleza? Não, não vem com esse papo de Joãozinho, não, tô, tô, tô... Ah, o que que foi, tá chateado hoje? 100%. Por quê, mano, o que aconteceu? Não, não fala comigo, eu te falei pra conversar, mas não quero mais falar com você. Ué, mano, só foi o MV, você já ficou assim? Estou me sentindo usado. Como assim, mano, que papo é esse? Como assim? Como assim? Quem é seu professor? É o Pro João. E quem que te ensinou a pegar a Super Uma? Ah, rapaz, aí é culpa dos inscritos. Ah, mas então aí o professor aqui vai embora, não vai voltar nunca mais? Não, que isso, mano. Me senti usado, galera, usado. Que isso, parça, louco. É, agora ficou sem reação, né? Não, mas eu achei que era um negócio mais básico, pô. Não, mas como é que alguém te ensina que tem que pegar 300 de maestria nos quatro principais estilos de luta pra pegar outro estilo de luta e escondido dentro de uma caverna? Então, mano, o negócio foi meio cabuloso mesmo, véi. Os caras foram falando e eu fui tentando entender, porque um falava uma coisa e o outro falava outra coisa. E foi, realmente, foi bem difícil pra pegar, véi. Não foi fácil, não. Então, rapaziada, é um negócio que agora fica um pouco meio complicado, porque o negócio é o seguinte. O intuito da série de Nubia Pro é o tá ensinando o Tomate a jogar o Blocks Fruits. Então, tipo assim, eu entre cá, eu converso. Antes o Tomate toda vez falava assim, João, como é que faz tal coisa? Como é que faz isso? Não que necessariamente a gente vá gravar tudo, até porque, tipo assim, o Tomate tá trazendo vídeo, né, da evolução dele, e eu tô fazendo vídeo ensinando ele, fazendo as coisas que necessitam. Então, tipo assim, tem coisas que eu vou vir aqui ensinar pra ele e ele vai executar lá no canal dele. Então, tipo assim, tanto que o que aconteceu? Os vídeos que saíram no canal, agora esses tempos atrás, tipo, ontem e antes de ontem, foram vídeos que já tinham sido gravados tudo em um dia. Então, tipo assim, a gente tinha feito a ride, eu ia ter alguns compromissos durante a semana, e aí o Tomate, tipo assim, já tinha combinado com ele, ele ia pegar o Dragon Brief lá, beleza. Aí, do nada, eu vejo lá, super uma? Eu falei, quê? Mano, tipo assim, geralmente quando o Tomate fala alguma coisa, ele me pergunta, ó, onde faz tal coisa, por exemplo, do Dragon Brief, eu falei pra ele, é o penúltimo arco, eu vim aqui, mostrei, tipo, isso obviamente não em vídeo, né, fui lá, mostrei, é aqui, custa tanto, é tanto, e aí, tipo assim, o do Super Uma nem me falou nada, só simplesmente, ele falou assim, mano, já peguei o Super Uma, ó lá, ó o filho do crocodilo. Você viu, véi, solta o vento agora. Mas fala, é bom o estilo de luta, hein? Não, esse aqui é um dos melhores, véi, eu acho que ele bate de frente com o Electric, né, com a Buda, mas ele é muito bom. Você tá ligado que dá pra sair voando, né, tipo, segura o Z pra cima, assim, e vaza embora. Aí, eu uso ele muito pra, tipo, é, ó, daí eu uso... Uia, rapaz! Daí eu saio usando o Dash. Nossa, que da hora, mano, isso aqui vai ser ótimo, nem... Eu não tinha me tocado que dava pra fazer isso, não. É, então, aí, às vezes, quando tu quiser se locomover, você vai usando aqui, o Z voltou, você usa de novo pra cima e vai... vai indo. Nossa, que da hora, mano. Olha, eu já não sabia, tá vendo? Olha ele tentando... Se não, meu querido professor, eu ia ficar sem saber. Mas, rapaziada, eu tô vindo aqui pra poder falar um negócio, tipo, mano a mano, conversar na chambra, porque, assim, é, a gente... Eu vou ter que simplesmente falar pro Tomate tomar mais cuidado, porque, tipo assim, eu entendo a boa vontade de todo mundo, eu entendo que todo mundo quer ajudar, mas, às vezes, a gente precisa seguir um processo porque, senão, não tem vídeo pra vocês. É, tipo assim, não que seja armado a situação. Por exemplo, às vezes eu falo pro Tomate, Tomate, eu preciso fazer tal coisa com você. E aí, eu faço uma trollagem, faço alguma coisa que ele não tá esperando. Não que, tipo assim, eu chegue e fale, ah, vai fazer tal coisa e tal, e, assim... Às vezes, o pessoal fica tanto falando na cabeça dele, tipo assim, que daí acaba pulando processos, porque, tipo assim, senão, não tem muito intuito a gente fazer a série de Nubia Pro, porque acaba que daí, é... A minha função acaba morrendo, porque foi que nem eu falei. A gente, basicamente, é... Eu tô aqui pra poder ensinar o Tomate. Então, tipo assim, tem muita coisa aqui, no primeiro mundo... Nesse segundo mundo, que ele já meio que pulou. Porque a rapaziada, tipo assim, fica falando pra ele fazer isso, pra ele fazer aquilo, pra ele fazer isso. Então, assim, é... O servidor... O outro servidor, onde vocês entram, vai continuar normal. Inclusive, tem muita gente que me pede, eu vou deixar ele no primeiro comentário aqui deste vídeo. Então, mano, entrem lá, que a gente vai entrar lá pra fazer rides e upar e trocar ideia. Não vamos mais, tipo assim, ficar... O pessoal ficar falando pra fazer as coisas, porque senão, rapaziada, não vai dar certo. Senão, eu vou ter que prender o Tomate pela coleira. Vou ter que ir andando assim, ó, atrás dele, ó. Se eu tirar a coleira, o bicho vai embora? É, o pessoal é complicado. Agora, eles estão no meu pé pra mim despertar essa Buda de qualquer jeito. É, não, não. Mano, em teoria, tipo assim, pra você ver como é engraçado, se a gente fosse seguir a regra do jogo, tipo, pra tu despertar, tu precisaria ter, no mínimo, 1.100, né? Porque é isso que o jogo quer. Porque pra você comprar rides, você precisa ter 1.100. É, então, mas se ir na onda, em uma semana eu não tenho mais o que gravar. Mas, basicamente, é isso, família. Agora, eu tô atrás. Aí o pessoal falando... Tipo, eu até achei engraçado, porque tem gente que comenta assim, tem gente que entrou pela série agora. E tem gente que falou assim, mano, como é que ele deixa um cara sem skin chamar ele de novo. Rapaziada, eu tenho outras duas contas, level máximo, o papai já upou um monte. Minha conta principal lá, eu acho que eu já fiz 90% do jogo. Então, tipo assim, é doideira, mano. Doideira. Tanto que dos títulos, Tomate, tem 170 títulos, ou 150, tem tipo 130. Nossa Senhora, quase zerou o jogo já. É, não, tem algumas coisinhas que tem pra fazer, mas tem coisa que é muito complicada. Por exemplo, na minha outra conta lá, eu tenho quase, quase, acho que eu tenho 3 ou 4 estilos de luta, 600 de maestria. Nossa, é, mano, pra upar maestria, o cara tem que ter coragem, disposição, viu? Não é fácil, não. Tirando a Dragon, 600. É, então. Não é fácil, não. Ai, ai, mano, é uma titeza, é uma titeza. Mas, ó, gente, a série não vai acabar, tá? É só uma brincadeira. Eu queria ver qual que seria a reação do Tomate. E outra coisa, já que tem muita gente reclamando, eu vou ter que ativar o modo ninja, o Tomate. É, por quê? Ah, porque tu nunca me viu o pano, hein? É mesmo, mano? Tu nunca me viu o pano, hein? Porque é o seguinte, eu vou falar sobre isso melhor num outro vídeo, porque já tá necessitando. Mas, ó, o Tomate já tá com o Dragon, com o Dragon, é o Dragon Talon, não é o Dragon Brief, acho que é o Dragon Talon, é o Dragon Talon, eu não lembro qual que é o nome do estilo de luta desse. Qual que é mesmo? É Dragon alguma coisa. Mas eu tô com o super-humano. Não, mas o outro ali do Sabo? É, ah, sei lá, é a respiração do dragão, isso aí é só a tradução. Só a tradução? É, é Dragon Brief, o outro, o outro que é Dragon Talon, acho que é, enfim. É, eu acho que é o Brief. É, é, é o Dragon Brief. É... Tô sem super-humano, então, mano, o negócio aqui vai ter que começar a estralar, o negócio vai ter que começar a... Xerebebelbis. E, gente, vão lá também no canal do Tomate, acompanha a evolução, o que ele tá postando, o que ele tá fazendo. Mas, guys, é isso, tá? Ah, não, 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 não se assustem. A série de Nubia Pro não vai acabar. É... Eu só tô explicando pra vocês, porque eu sei que a rapaziada que entra no servidor é a rapaziada que assiste o vídeo. Então, assim, gente, dá uma segurada. É, vocês querem ajudar, vocês podem ajudar com fruta, vocês podem ajudar com ride. Não, assim, querer acelerar o processo, falar pro Tomate fazer isso, falar pro Tomate fazer aquilo, porque, assim, não, meu filho, o negócio começa a ficar complicado. Mas, família, é isso, eu espero que tenham gostado. Deixa o seu like, tamo junto e tchau!